Olá povo de Deus, eu sou o evangelista Pedro Poussova. Vim para anunciar que temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa bênção. Desta vez, Jean-Paul Mayata de La Foz da RDC. A fé produz milagres de testemunha. Desta vez, a causa da fé, a causa da fé, a causa da fé, em Luanda, Angola. Arodiputou Arodiputou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?